E o carnaval terminou e o Marcos arrebentou de vender aqui na Planejamento e agora ele volta. Volta agora, gente, com mais promoção ainda. Sempre com aquela qualidade da Planejamento que a gente vai mostrar pra você. Só que agora você compra aqui em 10 vezes, isso Marcos? Vai comprar em 10 pagamentos. Com entrada pra quando? Promoção aqui tem sempre. Você vem e negocia como você quer pagar. A partir, a gente vai fazer uma promoção assim. Começa a pagar em 10 vezes. Se você quiser em menos vezes com desconto, faz em mais vezes. Faz também com acréscimo pequeno. Isso o cliente vai escolher. Tá, o importante é vir e negociar. Agora só olha o que você encontra aqui, gente. A variedade em conjuntos estofados, em sala de jantar, móveis que ele acabou de receber, tendência de moda, inclusive na Europa, aqui na Planejamento pra você. O preço tá excelente. Agora eu queria detalhar muito bem essa peça que nós vamos vender. A gente tá falando de um sofá curva, deixa eu sair pra você dar uma olhada. São seis lugares, olha o detalhe do Marabô aqui pra você. Aqui embaixo tem também, olha, almofada removível. Olha velcro, gente. Almofada do burro. Olha que beleza. É muito importante frisar, Cris, porque olha, preço no Shop Tour tem bastante. Móvel de qualidade também tem bastante, tá? Todo mundo vê Shop Tour. Agora o importante, um sofá com essa qualidade, aqui a qualidade da Planejamento, por um preço muito baixo. Dez parcelas de R$ 179,00 esse curva. Gente, almofada removível com tudo isso que a gente mostrou, com toda a qualidade da Planejamento por 10 parcelas de R$ 179,00. Tem mais, tem mais qualidade. Tem mais promoção ainda. Olha nessa cadeira, Cris. Olha essa cadeira. Olha o entalhe dela, gente. Que bonito, né? Olha o entalhe, o trabalho da cadeira. Tá toda ela entalhada. Um negócio que na Planejamento você pode comprar. E confiar, né? Qualidade inconfundível. Qualidade impecável mesmo. Muito bom. Bom, agora vem pra cá que tem mais uma promoção pra você. A gente separou aqui uma mesa com tampo em vidro bisotê, acompanhando quatro cadeiras e a base dela. Olha, gente, isso aqui é ferro com ardósia, né? Isso aqui é ardósia em pátina. Isso, totalmente diferente no mercado. Dez parcelas de quanto? Dez de R$ 99,00 a mesa com as quatro cadeiras. Dez parcelas de R$ 99,00, promoção até sexta, de segunda a sexta até as 19h30, sábado e domingo até as 19h. Rua Joaquim Floriano, 931 Avenida Salim, Farramaluf. Que número? R$ 3007,00 no Tatuapé e também a nossa loja linda na rua Cantagaro, 1886, também no Tatuapé. Telefone 822-5909, é Planejamento Móveis e a gente volta já, já. É isso aí.